Olá pessoal, sou o Thiago Sodré do Cook Fork. Com esse friozinho chegando, essa época é perfeita pra fazer um delicioso fondue de queijo. Aqui eu tenho 250 gramas de queijo gruyère e 250 gramas de emmental ralados. Vou adicionar duas colheres de sopa de maisena e mexer bem. Pegue um dente de alho cortado ao meio e esfregue bem em toda a superfície da panela que irá usar. E em seguida, leve em fogo baixo. Acrescente uma xícara de um bom vinho branco e uma colher de sopa de suco de limão. Assim que começar a querer ferver, vá adicionando queijo de pouco em pouco e mexendo sem parar. Coloque mais um pouco e mexa bem. Fique sempre mexendo para evitar que grude no fundo. Assim que tiver colocado todo o queijo, ralhe um pouco de noz-moscada para temperar e continue mexendo até que o queijo esteja todo derretido e o fondue esteja bem cremoso. Agora é só servir. De preferência, com um bom pão italiano. Mas você pode usar legumes e verduras também, frutas, o que preferir. Bom apetite! E aí, gostou? Viu como é fácil? Aposto que deu água na boca, né? Então não deixe de conferir as outras receitas do nosso canal e também no site cookforque.com.br. E claro, se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade. Não deixe também de compartilhar essa receita nas suas redes sociais porque a cada compartilhar a gente ganha mais visualizações o que incentiva muito a gente a continuar fazendo novos vídeos para vocês. Pode parecer que não faz diferença, mas ajuda demais a gente. Se você ficou com alguma dúvida, quer pedir alguma receita ou então tem algum outro método de preparar essa mesma receita manda para cá. A gente está aqui para trocar ideias e evoluir as habilidades na cozinha. Como sempre, conto com a ajuda de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho